Opa galerinha, beleza? Bem, hoje eu estou fazendo a parte 3, né? Porque eu fiz um post na aba comunidade pedindo pra vocês se... Ah, qual vídeo vocês querem que eu faça depois do especial de natal e se inscritos? Daí vocês escolheram o de respondendo perguntas e respostas. Parte 3. E cá estou eu pra responder as suas perguntas e respostas. Mas, bem, então, né? Bora ver essas perguntas e respostas, né, velho? Então, a primeira pergunta é do As Aventuras do Urso. Um urso aventureiro, com certeza. E a primeira pergunta que ele fez é... Você é calvo? Se eu sou calvo? Henrique? Bem, olha... Eu não sei se dá pra dizer que eu sou calvo, porque eu não sei direito o que é calvície. Mas... Eu acho que não. Eu acho que eu não sou calvo. E se eu for, eu me jogo da janela. Segunda pergunta. Você tem duas placas de 100 inscritos? O que eu anotei nas perguntas dele é que ele não usou o Interrogação. Ou seja, ele está literalmente falando. Mas eu vou considerar com Interrogação, porque sou humilde. Bem... Tecnicamente, eu teria duas placas de 100 inscritos, sim. Eu tenho a da Vida Real, que é de papel. De ultra qualidade, né? Como sempre. Ultra qualidade igual ao meu conteúdo. E a do El Cartoon, que ele fez em desenho. Mas sim. Eu tenho duas placas de 100 inscritos. Agora, uma pergunta da Marisa V. M. Meira. Ou seja, eu conduzo. Que vocês já viram um monte, um monte, um monte de vezes aqui no canal. Então, bora ver as perguntas dele. Ele fez duas perguntas. Como basicamente todo mundo que fez perguntas nesse vídeo. Bem... Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? Olha... Eu diria que ser cartunista. Mas eu tenho três maiores sonhos. Ser cartunista. Ser desenvolvedor de jogos. Talvez no Roblox ou qualquer outra plataforma que você possa fazer jogo. E ser youtuber. Na verdade, eu já sou. Mas eu gostaria de ser, sei lá... Um youtuber maior, tá ligado? Tipo... Pio de pá. Mas... É isso. É esses três aí. Eu vou considerar esses três. A segunda pergunta dele é... O que você planeja fazer quando alcançar 500 inscritos ou 1.000 inscritos? Bro... Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Tem que deixar isso pro futuro, tá ligado? Talvez eu faça algo de... Talvez eu faça algo de... Ah... Revelando meu rosto. Desenhando os inscritos. Fazendo alguma coisa diferente. Tipo, sei lá... Jogar. Ver meme. Eu sei lá. Mas eu sei de uma coisa. Isso eu vou planejar quando eu bater essas metas. Entenderam? Sacaram? É isso. Então, né... Bora pra... Última pergunta. Só peraí. Só me dá um momentinho. Porque decidiram comentar em outro post que eu fiz. E aqui está. É o cartão. Bem... O que eu tenho a dizer dele é... Um grande brother. Ele me deu uma placa de 100 inscritos. Quando eu já tinha uma. Mas bem... Pelo menos agora eu tenho duas, né? Duas aqui na paredinha. Só que uma das paredes é... É uma tela. De PC. É isso. Mas bem... Ele fez... Adivinha? Duas perguntas. E... Bem... A primeira pergunta dele é... Qual o melhor jogo que você já jogou? Na sua opinião. Cara... Olha... Eu já... Eu já teve muito jogo bom que eu já joguei. Tipo, ó... Na verdade é que eu já joguei. Não. Que eu ainda jogo. Tipo... Death's Door. Forza Horizon 5. Deixa eu ver. Cuphead. Mais uma... Uma cacetada de outros jogos. Mas... Mas... Na minha opinião... O melhor jogo... Que tem. Que eu já joguei no caso, né? Eu não posso dar a opinião de jogos que eu nunca joguei. Porque isso seria bem... Babaca. Eu sei lá como dizer isso. Mas, velho... Cuphead, velho. Um jogo incrível, velho. O jeito como eles... Mano... O esforço que eles colocaram no jogo é inacreditável. Tipo, velho... Os caras demoraram... Uns sete anos pra fazer o jogo. E mesmo assim... Eles não desistiram. Tipo, velho... Eles fizeram um jogo incrível. Um jogo muito bem desenvolvido. Muito bem desenhado. E etc. E bora pra última pergunta. Qual foi o pior e melhor presente de Natal que você já ganhou? Velho... Olha... Eu não sei se eu posso estar me confundindo com os presentes que eu ganhava de aniversário. Que eram esses presentes de maioria. Ou presente de Natal. Mas, velho... Eu acho que o pior presente de Natal que eu já ganhei é roupa. E, velho... Eu vou te falar uma coisa. Sabe quais são a maioria dos presentes que eu ganhava no meu aniversário? Roupas. Pelo menos eram umas roupas bem top, tá ligado? Tipo, sei lá... Se eu não me engano... Roupa do Homem-Aranha. Ah, eu lembrei de um que era bom. Que eu ganhei um Godzilla. Eu gostava de Godzilla na época. Por isso que eu ganhei. Mas... O pior eu acho que foi roupa. Eu acho que eu já ganhei roupa no Natal. Se eu não me engano. E presente de... Melhor... Cadeira Gamer, velho. Que eu ganhei nesse Natal, velho. É muito boa, velho. Não vou me capar muito, né, velho. Porque, tipo... Quem liga, tá ligado? Mas é bem legal, tá ligado? É bem confortável e tudo. Mas bem... Espero que vocês tenham gostado dessa... Terceira parte. Mas... Esse foi o vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder os outros vídeos novos que eu postar. E... É isso. Vai ter uns vídeos aí do lado para vocês... Se quiserem assistir, né. E... Falou!